It feels like John Lennon Sozinha Sozinha Deixa eu te perguntar uma fita Já se sentiu sozinha de verdade Olhou ao seu redor com uma sensação esquisita Contou no dedo os que são de verdade E quando mais precisou não recebeu uma visita Então cê parece comigo, talvez me entenda Talvez me ache idiota por me entregar demais Talvez aprenda falando comigo que a vida te paga E ainda pisa em você pra não levantar nunca mais Talvez a queda te faça melhor, talvez te transforme num merda Que não entende o valor inigualável do suor Pois não suor e ficou só sem entender como quem tava do seu lado Hoje é inalcançável Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra você se lembrar de quem você já foi Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra você se lembrar de quem você já foi Usam ódio de combustível Morrem-se como loucos Dois minutos de ódio pra essa plateia é pouco Querem minha alma Letras não são suficientes Pra essas pessoas vazias, frias, futas, decadentes Decadas até o presente São os mesmos inúteis Segui hoje contra serpentes Navios contra correntes Serventes Trazendo sangue e eu fazendo o meu de tinta Nada pode apagar as cores que o coração pinta Acorde mais cedo amanhã Se olhe no espelho Já pensando exatamente no que quer ser amanhã Deixe o espelho e volte amanhã Então repare se ainda é a mesma coisa que você enxerga no espelho Acho que não Volte amanhã mais decidido Faça de novo Faça isso comigo também Acredite em você como eu acredito Se torne o que você nem acredita e vale Pra você se lembrar de tudo o que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra que se envergonhar Era só você Pra você se lembrar de tudo o que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra você que foiwall Pra você se lembrar de tudo o que viveu Pra você que foi�� E ate algo só você A pessoa que você traz algo Legenda Adriana Zanotto